Vou falar uma coisa pra vocês que eu sei que eu já comentei, tá? Eu sei que eu já comentei pra vocês isso, mas a gente precisa falar sobre a taxação do AliExpress, da Shopee e da Shen, tá? Essa é a estimativa do Estado, tá? Essa era a estimativa do Estado, né? Vários, vários portais, vários portais colocaram, eu peguei aqui no Canaltech. Shen, Shopee e AliExpress, taxação pode, taxação pode render 8 bilhões ao ano, avalia governo, né? Pode render. Se as pessoas continuarem comprando, se continuarem taxando 92%, pode taxar aí até 8 bilhões por ano, né, cara? Só que agora nós temos um grande problema, né, cara? E toda vez que a gente comenta sobre a taxação do AliExpress, eu preciso levantar essa questão, né? Que eu entendo que dezenas ou dezenas de milhares de pessoas vão ficar desempregadas com essa taxação do AliExpress, Shen, Shopee, tá ligado? Minha esposa compra roupas e coisaradas por muitas, por umas, a pessoa que vende pelo, sabe, vende roupa de criança, vende roupa pelo Instagram, cara. É um mercado muito grande isso, é realmente um mercado bem grande disso, né? E outras coisas. E dezenas de outras coisas, né? E tal. E muitas vezes as pessoas vão perder o trabalho, né, cara? Eu sei que às vezes, assim, o pessoal que me acompanha aí, que acompanha canais que fazem análise de hardware, sabem que muitos canais de Xeon aí, que fazem esses testes aí, vão deixar de ter um ganha-pão, vão deixar de ter essa monetização e tal. Só que, cara, eu preciso mostrar um negócio pra vocês, que esse tipo de vídeo, se eu upar na Shopee Art, eu perco mil inscritos na hora. Porque algumas pessoas não suportam saber a verdade, tá? E a verdade é que o governo queria... Vai taxar o AliExpress pra roubar dinheiro da população, né? Pra roubar dinheiro... Esses números têm atualizações já, tá? Isso aqui é de abril, mas já tem atualizações, né? Mas o grande problema, cara, sabe qual é que é o grande problema? É que eles estão taxando os pobres, eles estão taxando os pobres, tá? E eles estão fazendo o quê? Desconto de 6,8 bilhões em multas da JTF, provoca crise no Ministério Público. Então, olha só. O pai dos pobres, o pai dos pobres está taxando o pobre, porque quem que compra a blusinha de 15 reais na Shopee? É o mais pobre, né, caralho? Eles estão, então, taxando Shopee, Shopee, AliExpress, mas estão dando descontos de 6,8 bilhões de reais pra pessoas que foram lá e tem gravações desses caras aqui no YouTube falando não, a gente desviou dinheiro, a gente fez isso, a gente fez aquilo, esse crime B, crime B e crime C. E se nós pegar todos os dinheiros das empreiteiras e coisaradas e papapã, que estão... Vocês viram como que foi resolvido o problema das empreiteiras? As empreiteiras dentro do Brasil que desviaram centenas de bilhões de reais dentro do Brasil e tiveram que pagar multas aí bilionárias pra devolver o dinheiro pra população, pra devolver o dinheiro pros cofres públicos, né? Eles vão pagar... Cara, como, assim... Eles vão pagar a multa dos bilhões que eles estão devendo pro Estado fazendo novas obras. Que na época, isso, áudios dos donos, das construtoras, era 30% de propina enviado pro PT. Então, tipo, vocês aí que votaram, vocês que fizeram L e votaram no pai dos pobres, vocês estão sendo taxados. Pra quê? Pra gente dar desconto pra pessoas multibilionárias que recebiam dinheiro com juros. Pegavam... Ah, eu quero um empréstimo de 10 bilhões. Eu quero um empréstimo de 10 bilhões de dólares. Pra quê? Pra fazer tal coisa. Eu já recomendei pra vocês... Tem um desses seriados aqui, que ele tem um episódio somente sobre a JBS. Onde ele mostra como que a JBS pegou dinheiro emprestado do governo aí, a juros negativo, comprou todas as processadoras de carne nos Estados Unidos e se tornaram um monopólio. Se tornaram um monopólio lá fora. E foda-se os Estados Unidos, e foda-se o Brasil, tá ligado? Então, pá, cara, eu não... Ah, cara! E aqui tem esse seriado chamado Rotten, que é muito bom, tá? Esse seriado... É no Rotten, eu acho que é, né? Eu acho que é no Rotten, cara, na moral. Eu acho que é na primeira temporada do Rotten que fala sobre frango. Aqui, ó. Raposa no galinheiro, implacável e lucrativo em mercado de produção de frangos, acaba jogando os criadores uns contra os outros, deixando vulneráveis aos ilícitos. Olhem esse episódio. Esse episódio fala sobre a JBS. Só que ninguém fala sobre essa porra no Brasil, né, cara? Porque é capaz de eu ser preso ainda. Capaz de eu ser preso, né? É capaz de eu ser preso com a democracia relativa que nós temos hoje. É capaz de eu ser preso dentro do Brasil, por comentar isso pra vocês. Então, saiba que você, pobre, filho da puta, que fez o L, você vai ter que pagar imposto pra pagar imposto pro ex-presidiário que tava cagando num buraco pra ele dar desconto pra empresas multibilionárias que vão continuar comprando aí campanhas de políticos, vão continuar fazendo lobby. Sabe quem não tem lobby lá em Brasília? Eu e nem você, cara. Eu e nem você. E se isso não deixa você repugnado, não deixa você abismado, se isso não deixa você puto, cara, é porque você é simplesmente um retalho, cara. É simplesmente assim. Porra, cara, é um negócio assim que... Eu fico até triste, cara. Fico até triste de falar esse tipo de coisa porque me dá algo realmente muito ruim, tá ligado? Aí tu comenta isso pra algumas pessoas, e as joias do Bolsonaro? Aí tu fala, não, cara, nós temos vídeos dos donos, nós temos vídeos da galera falando, não, a gente roubava pra dar 30% pro PT. de obras multibilionárias. E o pessoal fala, e as joias? E aquela história da Zema que morreu de fome? E aquela Zema que morreu de fome em março? E os Yanomami? E os Yanomami, André? E o Zanomami, André?